Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo, vamos dar continuidade a nossa série de vídeo para conhecer o HC, HC Componentes. No vídeo anterior a gente fez alguns ajustes, algumas apresentações. Vamos agora criar o nosso cliente Lazarus. Antes de eu criar o cliente Lazarus, deixa eu deixar aqui logo para 64 bits, que eu gosto do servidor 64 bits. Deixa eu mudar aqui o IN para deixar o IN para 64 bits. Servidor tem que ser 64 bits, então vamos lá. Muita gente não sabe nem o porquê, qual a diferença de 32 e 64 bits, que eu acho até interessante isso aí. Mas vamos lá dar uma focinha para gente, para essa galera que ainda não se atentou. Plataforma 32 bits, se você tem até 4 gigas de memória, memória RAM né, ele reconhece os 4 gigas, mas se você tiver 8, 16, 32, 64 e usar um servidor de 32 bits, ele só vai trabalhar com 4 gigas de memória, certo? Então é implícito você ter mais ou menos, não vai servir de nada, só de enfeite. Agora, quando você tem uma estrutura 64 bits e um servidor 64 bits, se você tiver 32 mega de memória, ele vai usar o 32, 64, 16, 8, enfim, ele usa o todo recurso baseado em 64 bits. É mais rápido, bem mais rápido, bem mais rápido nesse comparo. Beleza? Então vamos botar o nosso servidor aqui para rodar primeiro, né? Vou usar o servidor aqui do Faridak, para a gente testar, criar conexão com sucesso, né? Para a gente ver que o Lazarus, tanto faz aí, um servidor Delphi ou Lazarus vai funcionar. Então vamos começar um novo projeto, né? Vou fechar aqui esse projeto, vou sempre fazer passo a passo, galera. Não só para ajudar a conhecer a ideia de cada um, como também aí vocês verem que... Qual a diferença? É difícil até dizer, não tem quase nada. Tem a suas peculiaridades de cada IDE, mas é superável. Vamos criar uma aplicação normal, aplicação normal, o jeito que eu fiz no Delphi, certo? Deixa eu até aumentar essa fonte aqui, para ficar até mais fácil. Cadê, editor, display, já está 12, ok? Beleza. Vamos lá. Aqui, vou botar aqui o capt, meu SQL SQL Tools, certo? SQL Tools. Vou deixar o position do meu formulário aqui, Screen Center, né? Eu vou deixar ele maximizado aqui, para sempre abrir maximizado. Beleza? Vou dar o nome dele, vou fazer aqui sempre F, né? Eu vou fazer aqui bem mais lento, porque eu tenho dois clientes aí, que são de fora do Brasil, um do México e outro, não me recordo, do outro país, eles falam espanhol. Então assim, eles tentam acompanhar o meu idioma. Inclusive, eles já me pediram para falar mais lento, porque tem horas coisas que eu falo igual uma metralhador. Então vou tentar ser mais lento, que aí fica mais fácil deles entenderem, como ele me diz. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Ctrl Alt P, vou fazer um pênel, certo? Colocar o pênel igual a gente fez lá do outro, certo? Vou alinhar o top, certo? Top, aqui ó. Vou tirar o capt, beleza? Vou colocar um outro pênel dentro desse, ok? Vou alinhar esse pênel, vou tirar o capt, né? E vou alinhar esse pênel ao left, né? Ao left. Igualzinho, nós fizemos do outro. Só que aqui é Lazarus, né? Vou colocar Ctrl Alt P, um speedboot, ó. Esse dois speedboot. Esse speedboot, vou ancorar ele. Corar não, é... Cadê? Vou botar o alinhamento ao top, né? Ele aqui vou deixar na altura de 35, igual os demais. Eu tenho aqui as margens, cadê? Cadê? Aqui é um pouco diferente. Corar, alinhamento, centro. Cadê? Acho que é margem, eu nem lembro. Margem... Deixa eu lembrar aqui, galera. Cadê? 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 Constraint, deixa eu ver se é constraint. Margem, max... Não, border, space... Ah, border, space, se eu não me engano, left, 10, deixa eu ver se... É. E esquerda, 10. Beleza? Vou botar o top aqui também, 10. Só que esse aqui eu vou botar 5, né? Só pra dar um espacozinho, um de baixo que eu vou dar um espaço maior. Não, mas já tá bom. Beleza? Deixa eu abrir aqui, né? Aí lá a gente botou o edit, né? O edit, certo? Desse edit aqui, ele vai ser o edit do pagination, né? A quantidade de página, né? E aqui nós botamos o checkbox também. Eu vou fazer idêntico ao outro. Checkbox, né? O meu checkbox paginar, né? Se a gente deu o nome de paginar. Vamos botar aqui o nome, cbx paginar. Vem aqui no meu caption. Cadê? O meu caption. Vai ser paginar. Pronto. Certo. O default vai ser checado, né? Sempre paginado. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu logo fazer aqui, na minha página, né? O fonte, né? O fonte, né? Cadê? Fonte, fonte, fonte. Vou deixar o fonte 12 igual o outro lá pra ficar mais legal. Certo? Assim vai ficar bem mais. Então, paginar. Aqui o meu edit, né? Aqui. Vou aumentar nele aqui. É... Vou dar... Deixa eu centralizar ele aqui. aqui mais. Pronto. O meu name aqui, né? Name vai ser um edt limit, né? Quer limitar quantos registros eu quero. Certo? Aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Left. Vou botar o centro, né? Pra ele ficar. O cap, o text, né? Aqui. Vou colocar... É... 10, né? A gente deixou outro 10. Vamos deixar 10 aqui também. Certo? Aqui tem a propriedade number. Only pra aceitar só número. Beleza. Paginar. Aqui, clip. Esse aqui vai ser o nome dele. Vamos botar aqui o name dele. Cadê? Btn... Btn... E... Execute... Execute, né? E esse aqui, close, né? Btn close. Btn close. Fazendo passo a passo, pra vocês ir conhecendo, conhecendo o lasso, todo aí. Certo? Certo? E aqui, o meu execute, né? a gente colocou dois botão né para paginação também speedboot né então vamos fazer ele aqui também né idêntico ao outro aqui 35 e o width a largura 35 né 35 35 bonitinho aí só aumentar mais um pouquinho aqui vai tá esse cara ctrl c ctrl v esse cara pra cá e aqui eu subo um pouquinho beleza que vai ser o caption dele né o caption sinal de menor né o name btn é anterior né anterior btn btn próximo né e vamos botar o sinal de maior né no meio a gente colocou um label né ctrl alt p um label vamos colocar o label também aqui também né você tentar centralizar aqui mais ou menos o captio 30 certo o nome aqui lbl page né então nós já temos o nosso controle aqui a gente botou o memo né então colocar o memo então mesmo vai estar aqui o memo vai estar alinhado ao client né aqui o client nós demos o nome do memo de mm sql beleza embaixo nós colocamos um db grid né fazer ctrl alt p um db grid tdb grid né tdb grid aqui um db grid alinhado ao client né aqui beleza vou colocar um o ctrl data source com o meu db grid 네 esse o meu db grid no meu acesso agora vou precisar com o outro um pent up não agassi né pode ou cadê hc conecto há 30 que faz a comunicação com o servidor no meu base URL http 2.0.0.0.0.0.0.0.0 2.0.0.0.0.0.0.0.0 botei senha botei nada só botei hc rpl meu resource minha senha foi Alexandre Magno certo beleza, já tem minha conexão com o meu servidor Aqui, como é Lazarus Eu tenho o HC Buffer Dataset Vou usar ele Eu também tenho o HC Virtual Table Porque eu tenho o NIDAC Mas aqui eu vou usar o Buffer Dataset O problema do Buffer Dataset, galera É que ele tem um problema no fio de editor dele Então você pode usar ele normal, mas sim adicionar o field Eu não tenho como corrigir um erro Que se você atualiza o Del, o Lazarus Vai perder tudo o que você fez Então eu preferi não mexer Certo? Aí aqui tem, ó HC Base, já está com a conexão Meu SQL Tudo com o mando figurinha Meu Data Source Vou configurar com o meu HC Buffer Dataset Beleza? Aqui, deixa eu tirar esse nome ali Cadê? Limes Apagar isso? Beleza Dá ok Vamos para os códigos, né? Ó Vou pegar o mesmo código que está aqui, ó, galera Só vou mudar de H para HC, né? Ah, vamos botar aqui a nossa, ó Esqueci de botar aqui dinamicamente Eu vou até logo fazer aqui Dinamicamente, né? Também Dentro do Panel 1, né? Vou colocar Ctrl Alt P Vou colocar o Edit, né? Vou colocar aqui um outro Panel, certo? Que esse outro Panel vai estar alinhado ao Top, certo? Tá lá em cima Ok? Pneu 1 Vou até aumentar ele aqui para não perder Ele aqui Vou tirar o Caption, certo? Vou dar um... Tirei o Caption, né? Do esse cara Vou coloquei Ctrl Alt P O Edit, né? Que a gente botou o URL Né? O Edit, cadê? O Edit, né? O T Edit Tá aqui O T Edit O Wait dele Eu vou botar aqui Tá 29 Então aqui Eu vou botar 32, né? 32, ok? Meu Edit Aqui Eu vou alinhar o Client Certo? Pra que ele preencha todo aqui, né? Vou até fazer o seguinte Maior Ok? Vou botar 35 Certo? Ficou aqui Aqui O meu Edit Eu já vou deixar como Default HTTP Dois pontos Barra, barra Local Host Dois pontos 90 95 Beleza? O Name dele, né? Edt URL Né? Que eu dei igual ao outro Beleza? Vou dar aqui Um ajuste De uma margenzinha, né? Aqui É Borda Space Né? Aqui Top Vou botar 3 3 3 E bora 1 3 Pronto Assim fica mais Faço Só que ele ficou Com o tamanho Menor, né? E aí Que 27 Tem que subir 3 Aqui Então Vou pegar O meu Penel Dá um Tamanho De 38 Pronto Assim fica mais Espaçoso Né? Então Aqui Eu posso Pegar O meu Penel Pi Né? E dá Uma diminuidinha Aqui Pronto Tá Bonita Até de imagem Vamos salvar Isso aqui Né? Vem aqui Dentro do meu Cadê? Youtube HC Componente Replicador Eu vou Botar Aqui SQL TOOLS LAS Né? Que é de LASER Eu vou fazer Assim Diferente Ok? Então Meu Projeto É SQL TOOLS Né? E Min Unit É O Main Né? O Main Beleza Até aqui Nada De novo Né? Agora Vamos pegar Os eventos Né? Vamos pegar Os eventos Que estão lá Primeiro Do HC Componentes Né? Vem aqui No before Connect Vou pegar Esses dois Carinha Aqui Vou lá Pro meu HC Né? No evento Before Connect Dou um Ctrl V Né? E Depois Eu vou Corrigir Um nome Que pode ser Que eu tenha Trocado Alguns Né? Então Aqui A gente Já fez Já Conectou Então Vamos Para o Execute Né? O Execute Dentro Do Execute É Vou Pegar Lá O Execute Execute Fazer A mesma Coisa Só Que Aqui Está FDM Entego A gente Vai Trocar Lá Na Hora Que For Né? Só Para Ir Buscar Execute Ctrl V Tá Aqui Qual É O Outro O Close Né? Vamos Lá Buscar O Close Que Fecha O Dataset Close E Aqui O Close Beleza Depois O Próximo Né? É O Nosso Anterior Né? O Nosso Anterior Fala Cadê O Ah Aqui Tá Deixa Até Ajeitar Porque Como Eu Botei Ele Ficou Escondido Ó O Anterior Né? Ainda Tem Então Anterior Vai Fazer Aqui E O Próximo Né? Próximo Vamos Buscar O Evento Próximo Né? Que É O Próximo Botão Beleza Próximo Aqui Ok E Próximo Beleza Então Tá Aqui Os Dois Os Eventos Do Botão A Gente Precisa Agora Buscar O Nosso Método Né? Que Vem Aqui No Modo Private Control V Control Shift C Né? Lá Pegar O Código Né? Código Código Né? Então Control V Beleza? Então Ó Agora Eu Vou Pegar Aqui Ó Né? Como O Nome É Diferente Control J Né? Então Não é HC Mentable Né? É HC Buffet Dataset Beleza? Só que O Buffet Dataset Tem Uma Peculiaridade Vai Já Chegar Lá Então Ó No Meu Projeto Vou Fazer Options Aí Venho Compile Debug É Cadê Debug Vou Marcar Para Diminuir E Exibir Memory League Beleza? No Path Ele Vai Estar Na Temp Né? Barra É Eu Vou Botar Aqui SQL Tools Las Né? Que É De Lasers Beleza? E Aqui No Meu Binário Volta Uma Barra Vai Criar Pasta Lib Né? Que É Lasers Né? Fica Dentro A Pasta Ali Poder Botar Na Xe Também Tem Problema Nenhum Certo? Então Ó Eu Vou Fazer Um Build Aqui Ó Salvar Fazer Um Build Pode Ser Que Tenha Algum Erro De Nome Que Não Teja Com O Mesmo Nome Que Certo Se Eu Ficar Repetindo Create Database Create Database Create Database Ele Vai Dar Memory Lake Como Aqui É Dinâmico Né? Vou Ter Que Forçar Aqui Mesmo Que Me Dê Memory Lake Né? É Passei Cadê? Passei O SQL Certo? Antes Dele Fazer Eu Tenho Que Fazer O Create Database Eu Acho Que Cliente Dataset Na Database Vamos Ver O Resultado Disso Aqui Né? Tá Pedindo Para Habilitar O Debook Né? Default Vamos Ver O Resultado Então Ó Local Host Se Eu Fizer Aqui Um Execute Deu Erro Porque Eu Não Tenho Nada Certo? Vamos Fazer Um Select Asterisco Pronto Pro Duto Beleza? Ó Já Deu Erro Except Field Não Definido É Porque É O Danado Do 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 Create Database Né? Aqui Para ele Funcionar Eu Teria Que Fazer Isso Aqui Passar O SQL Aqui Ó Teria Que Vim Aqui Passar O SQL Ó Select Asterisco From Produto Certo? Fazer Ok Clicar Com Botão Direito E Create Dataset Create Dataseter Field Não Definido O Field Está Definido Peraí Passei Passei Active Não Cara Esse Data Esse Esse Ah Também Tá Certo Tá Certo Tá Certo Create Peraí Não Vou Nem Perder Tempo Aqui Não Tirar Esse Create Dataset Eu Vou Botar Aqui O Hc Virtual Certo? Aqui Não Não Tem Nem De Cabeça Aqui É Outra Outra Um Dez Vezes Melhor Então Vamos Trocar Isso Por Aqui Não Perder Muito Tempo Inclusive Quem Compra O Componente Que Que Não Tem Unidac Eu Mando Um Componente Desse A Parte Certo Salvei Trocar Aqui Logo Todos Selecionar Todos Cntrlj Aqui Onde Hc Buffer Vai Ser Um Hc Virtual Table Beleza Aí Aqui Eu Não Preciso Nem Desse Aqui Nem Desse Create Tirar Salvei Executar Virtual Table Hc Virtual Table É Porque Aqui Como Eu Tenho Unidac Aqui Eu Tenho Que Adicionar O Meu Dac Cadê Deixa Lembrar É O Dac Dac Unidac Vcl Se Eu Não Me Engano Pronto Shift F9 Compilou Se eu Fizer Aqui Select Asterisco From Produto Ok Da Executar Tá Aí Paginação Bonitinho Se eu Vier Aqui Município Município Beleza Executar Tá Aí Município Se eu Fizer Sem Paginação Mandar Abrir Ele Vai Abrir Todos Os Municípios Certo Aqui Tudo Bonitinho Essa demora Aqui Galera Até Ó Deixa Até Fazer Mostrar Pra Vocês Uma Coisa Tá Vendo Que Tá Demorando Um Pouquinho Olha A Diferença São Coisas Do Faridak Eu Vou Até Fazer Um Stop Certo Aqui Ó Vou Aqui No Meu Field No Replicador É Não Ex No No Meu In Ó Aqui Abri Tá Vendo Que Tá Local Rocha Certo Quando Tá Local Rocha Ele Trabalha Como Se Fosse O Faribur Embedded Né Aquele É Embutido Né Quando Você Faz 192.68.10.10 Que É O IP Da Minha Mácra Certo Ó E Estartei Beleza Funcionando Perfeito Né Aí Vou Lá No Meu Faribur Ó A Diferença Tá Mesmo Assim Ainda Ficou Lento Tem Alguma Coisa Ainda Segurando A Conexão Aqui Dessa Dessa Desse Faribur Certo Mas Depois É Porque Eu Desliguei Meu Vps A gente Vai Testar No Vps Mas Vamos Paginar Certo Ó Já Muda Alguma Coisa Aqui É Eu Gosto Do 4 O 4 Tá Melhor Mas Isso Aqui São Detalhes Certo Ó Mas Funciona Perfeitamente Certo Então Agora Eu Tenho SQL Tools Eu Vou Dar Uma Pause Aqui E Vou Habilitar O Meu Vps Lá Pra A gente Testar No Vps Eu Vou Deixar Do Jeito Que Tá Isso Eu Vou Habilitar Meu Vps Né Aguenta Aí Só Um Minuto Pronto Galera Meu Servidor Habilitei Start Ele Aqui Agora Vamos Voltar Pra Cá Né Vamos Botar HTTPS Dois Ponto Barra Barra www. Magno Ponto Seg Ponto Br Beleza Vou Até Fechar Aqui Mandar Dá Open SSL HTTPS Não Conse Engraçado Eu Não Tinha Testado Isso Aqui É O É O Vou Dar Uma Olhada Porque Aqui FP JSON É FP HTTP Pra Fazer O Request Ele Não Era Pra Pedir SSL Aqui Né São Coisas Que A Gente Eu Só Tenho Como Testar Quando Aparece Certo Então Mas Ele Não Tá Deixando Aparecer É HTTP Magnoseg.br É Eu Teria Que Ver SSL Aqui Que Ele É Pra Tá Funcionando Interessante Uma Coisa Que Eu Não Tinha Visto No Lazarus Né Então Lazarus Pra Fazer Um Request Embora Eu Tô Usando FP Deixa Eu Olhar Logo Aqui Só Um Minutinho É Galera Vou Ter Que Rever Essa Parte Do SSL Pra Lazarus Certo Então Fez Uma Coisa Que Eu Não Esperava Uma Coisa Um Item Que Eu Não Tinha Visto Mas Eu Vou Corrigir Certo Então Vou Voltar Aqui Só Pra Local Roxo Certo No Próximo Vídeo Eu Vou Olhar Porque São Situações Que Eu Ainda Não Tive Tempo De Pegar Então Assim Eu Aproveito Essa Série De Vídeo Pra A Gente Testando Né Então A maneira De eu ir testando Se eu encontrar Algum erro Alguma coisa Já vou Corrigir Então HTTP Tá Funcionando Como Meu servidor Lá Tá Configurado Somente Pra Trabalhar Com HTTPS Eu Vou Ter Que Fazer Uma Revisão Na Requisição Quando For HTTPS No Lazarus Certo No Delphi Tá Ok É Só No Lazarus Beleza Embora Era Pra Ter Funcionado Porque Eu Botei O Open SSL Embutido Certo Mas São Coisas Que A gente Tem Que Testando Pra Ver Então Esse Aqui Vai Pro Meu Caderninho Aqui Pra Fazer Um Ajuste Quando Tiver Tudo Corrigido Liberar Pra Vocês Que Comprar Beleza Mas Tá Aqui Funcionando Né A gente Tem Uma Dependência Desse Erro Que Eu Vou Consertar Beleza Galera É Mais C4 A Mesma Coisa A Vai Fazer Aqui Beleza Então Vou Ficar Por Aqui Assim Que Eu Parar Aqui Já Vou Corrigir Para Os próximos Vídeos Já Mostrar Para Vocês Já Corrigido Aqui É Igual Dor De Barriga Quando Dá A A A A A A A A Valeu Galera Muito Obrigado E Até A Próximo